Gente, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Receitinha pra ajudar a tratar manchas aí e rugas aí no nosso pescoço, no nosso colo. É uma receitinha muito boa, gente, a dar aquela sensação de esticamento na hora que você termina de fazer a receitinha. Antes de apresentar os meus ingredientes pra você, eu quero saber se você pode deixar um joinha nesse vídeo, deixa aqui embaixo. Comenta aí também qual o próximo vídeo que você quer ver aqui no canal. E se você tá chegando agora, muito, seja muito bem-vindo. Aqui a gente tem vídeos como esse todos os dias e a gente prepara sempre com muito carinho pra vocês. Então, bora lá pra nossa receitinha. Olha aqui, ó. Eu tenho aqui a clara do ovo. A clara do ovo, ela é riquíssima em propriedades que vão te ajudar a clarear, dar aquela esticada, ativando colágeno. Vou deixar na descrição do vídeo os benefícios. Eu acho que fica melhor assim, tá bom? Tenho aqui também o vinagre de maçã. Só pode ser o vinagre de maçã. Tem muita gente que vai perguntar o vinagre de álcool. Vinagre de álcool não funciona, não dá certo, gente. Vinagre de álcool a gente usa pra limpeza, tá bom? E tenho aqui o óleo de amêndoas que você pode substituir por qualquer outro óleo que você tiver aí na sua casa. Viu como que é simples? Três ingredientes tão fáceis. Hoje vai ser tudo dos ingredientes que você tem aí na tua casa. Ah, mas eu não tenho óleo de amêndoas. Então, coloca aí o azeite de oliva, óleo de coco, óleo de risco, enfim. Usa aí o óleo que você tem na sua casa. Tenho aqui uma clara, tá, gente? Eu acho que ainda é até muito essa clara aqui. É, porque eu uso bem menos e nem pode guardar a sobra. Sabe essa colherzinha aqui? É aquela pequenininha de sobremesa, ó. Não coloquei nem cheia. Eu coloquei tipo rasa, uma colher rasa. E vou acrescentar uma colher também no meu óleo de amêndoas, que você encontra facilmente em farmácias e também aí lojas, aí casas, né, de produtos de cosméticos, até no supermercado tem. Deixa eu levantar assim que é mais fácil, né? E agora é só você, ó, misturar tudo pra que todos os ingredientes misturem formando um só. E vamos aplicar. Primeira coisa a fazer, teste alérgico. Não deu alergia, aí você pode aplicar isso aqui na tua pele, tá bom? Aplica, faz movimentos circulares, pode aplicar aí na sua pele, mas não pode sair do sol de forma alguma. Então faça essa receita só à noite. Lembrando que os benefícios vão ficar na descrição desse vídeo. Outra coisa importante, gente, espera só a clara secar. Secou, você já pode lavar, tá bom? Não precisa fazer todos os dias, não. Uma vez na semana já é o suficiente. Gostou? Deixa um joinha, comenta aqui embaixo, se inscreva no nosso canal e eu encontro vocês no próximo vídeo, também aqui embaixo nos comentários, tá bom? Beijo!